Na sala de número 130, nessa aula também estou atendendo a uma dúvida de um colega nosso, que seria quanto a questão de chapas nas estruturas. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu peguei uma estrutura que nós já havíamos utilizado, e vou fazer uma mudança nela, aplicando no piso a chapa xadrez. Vamos lá. Então essa estrutura foi utilizada na chapa expandida, só que agora eu vou estar aplicando a conhecida aqui por nós como chapa xadrez. Ou chapa corrugada, depende. Vamos lá. Criar um retângulo aqui, nessa face. Vamos abrir esse retângulo até aqui. Vamos confirmar. Vamos estrudar essa chapa aqui. Uma medida só representativa. Ou pode colocar também uma medida correta. Vamos pôr uma chapinha de oitava, vai. 3.17,5. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Nessa chapa, nós vamos aplicar uma textura. Que seria a textura da nossa chapa. Então vamos lá. Eu vou selecionar a chapa. Ok. Vou vir aqui, aparência. O ressalto extrudado, onde eu vou estar aplicando o material. No meu caso já está aberto aqui, o de vocês vai aparecer dessa maneira. Vocês vêm aqui em aparência, metal, aço. E vem aqui embaixo, vocês vão ter aqui a chapa corrugada. Ou, no nosso caso, vamos considerar a chapa xadrez. Tá ok? Dá dois cliques nela. Tá aí, aplicada. Aqui, gente, ó. Atenção para uma coisa. Esse retângulozinho que está aparecendo aqui, é o tamanho do mapa que vocês vão estar fazendo na chapa. O que é o mapa? O mapeamento é o tamanho da imagem que você vai estar aplicando nessa chapa. Então, se eu fizer assim, ó. Ela vai ficar enorme. A aplicação do material. Ele vai tomar essa proporção nessa chapa. Como é uma chapa de um tamanho menor, eu vou pôr essa... Deixa eu vir aqui embaixo para vocês verem. Aqui não vai aparecer. Mas, tudo bem. Vamos fazer por aqui, que ainda é mais simples. Então, vamos ajustar aqui. Um tamanho razoável. Isso aí, a cada material, vocês vão testar de uma maneira. Então, eu deixei o mapa desse tamanho. Olha lá, ó. Eu vou estar mexendo aqui. A proporção... Deixa eu ver se é porque está no automático aqui. Não, não vou. Olha lá, ajuste pela largura de seleção. Pela altura. Pela taxa de proporção fixa. Olha aqui, ó. Movimentando ali os valores. Ó. Está vendo? Então, no que eu vou estar deixando? Eu vou estar deixando aqui visualmente. Visualmente. Depois, você pode estar ajustando ali. Em mapeamento. Vamos deixar nessa proporção. 342 por 342 por 342. Vamos arredondar aqui. 342 por 342. Perfeito? E vamos confirmar a aplicação do mapa. E agora, no meu caso, já está carregado. Mas, se não tivesse, vocês viriam aqui. Deixa eu desligar. Opa. Estaria assim. Desligado. Você clica, liga. Automaticamente, a ferramenta de renderização vai abrir. Aí, você clica. Vai ter as opções. Eu vou direto em renderização final. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho, mas é normal. Porque ele está considerando a estrutura toda. Então, vamos lá. Demora um pouquinho, mas... Vamos acompanhar. Eu não vou parar vídeo, nada. Vamos fazer direto. Vamos ver o resultado. Eu acho que pela proporção, ele fica bom. A intenção, na realidade, é para vocês entenderem o sistema. Porque, vocês viram a chapa expandida. O peso que o nosso desenho fica, né? Então, nesse caso aqui, eu vou estar aplicando essa chapa. E, nosso desenho fica... Nossa, perto daquele, vai ser insignificante. Ela não tem um peso, entendeu? Absurdo. Ela é uma chapa, digamos assim, simples. É uma extrusão com uma medida simples. E, essa medida, ela é o suficiente para a gente estar aplicando essa chapa. Olha aí. Já ficou grande. Só de eu olhar aqui, mas vou deixar renderizar para vocês verem. Essas chapas, elas costumam ser vendidas de 1,5 por 1.200, 1.500 por 6. Ou seja, cada caso vai se enquadrar de uma maneira diferente. Ou seja, esse mapa vai ter uma dimensão diferente. Olha lá, no caso, a gente já vai poder ver que já está bem grande o mapa aplicado. Olha lá. E também ele está no brilhante, ele não está no opaco. Se não me engano, né? Mas a ideia é... Só para vocês verem. Olha lá. Quem já conhece, ou quem tem contato com essa chapa, já matou de cara. Olha ela aí. Agora é ajustar o mapa. Eu tinha feito uma vez com a chapa interiça, né? Pegando todo esse lado da estrutura. Mas tem um detalhe também. A chapa, ela é modulada, as laterais dela são dobradas e elas se encaixam entre duas cantoneiras. Quer dizer, tem um berço onde ela se encaixa. Então, é diferente. Não é igual a gente está fazendo aqui, numa dimensão qualquer. Tá? Um vão desse aqui. Na realidade, ela tem dobras. Vamos supor, faz 1,5 por 3. Então, ela tem uma dobra onde ela vai se encaixar em duas cantoneiras, né? Com essa dimensão. Então, não tem... Tanto segredo, não. Mas como é para atender o pedido de um colega nosso, eu não me preocupei muito com determinados detalhes. Então, vamos diminuir esse mapa. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui já saiu... Não, não. Mas não é o que eu quero, não. Aqui é só a cena mesmo. Vamos... Deixa eu pegar a chapa de novo. Eu joguei a chapa novamente. E agora eu vou estar diminuindo bem esse mapa. E vou estar aplicando. E vou estar aplicando. Vamos ver se... Vamos ver se... Não vai ficar muito pequeno, né? Isso aqui é bem... Isso aqui é bem... Você pode rotacionar também. Olha lá, está vendo? Você tem os eixos de referência. Mas são detalhes já mais complexos. Então, vamos aplicar. E vamos estar renderizando de novo. Demora um pouco mesmo. Mas vamos ver aqui. Olha lá a mensagenzinha. Não está respondendo. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se ele volta sozinho. Voltou. Pela demora dele ali... Já melhorou. O mapeamento melhorou um pouco. Aí, ó. Só que eu esqueci de tirar o... O brilho. Era para deixar opaco. Mas a ideia dá para... Para vocês entenderem. Olha aí, ó. Ótimo. Ótimo pela ideia, né? Isso aqui pode ser melhorado, claro. Tem muitos detalhes na renderização, gente. Não é tão simples assim como parece, não. E eu estou com esse projeto também de um DVD só sobre renderização. Mas é complexo. Mas é complexo. Você tem que se dedicar só a isso. Não pode fazer outra coisa junto, senão... Você se perde por ser muita coisa. Então, você tem que pegar e ficar só nisso. Tem módulos, igual os outros DVDs, que você consegue fazer outras coisas paralelo. Mas esse tipo de DVD, esse aqui, o de simulação, é o próximo que vai ser lançado, é muito, muito difícil. Você não pode fazer outra coisa. Nem que você pare um dia para fazer os vídeos do YouTube. Aí, a seguir, você vai fazer, vamos supor, a semana inteira, só parte do DVD. Se você parar para tentar outras coisas, esquece. Olha aí. Está aí a chapa aplicada. Está com reflexão. Dá para perceber, está refletindo o corrimão. Porque ela está com brilho. A reflexão dela está ativada. Então, se eu for ficar entrando aqui em muitos detalhes, vai demorar muito. Isso aqui é só para mostrar para esse colega nosso, que tem como você aplicar a chapa xadrez, numa boa. Vocês percebem, ó. O brilho, aqui, ó. Na realidade, isso tem que ser aplicado como opaca. Olha lá. Demora um pouquinho, né, mas... Perto de renderizar aquela chapa expandida. Isso aqui não é nada. Então, e a questão lá de vocês botarem, dar uma clicadinha no gostei, ou no não gostei. Quando vocês clicam no gostei, o conceito no YouTube sobe. Entende? A gente passa a ter mais regalias no YouTube. Fora os centavos, também, que contam. E... Para a gente, do canal, é excelente. Porque vão abrindo outras portas. Agora, por que que eu digo a vocês? Tem vídeos, vocês imaginam. Com 4 mil visitas, 15 mil visitas. Vamos supor, o de 4 mil visitas, tem 170 gostei. Mas, não tem nenhum não gostei. Quer dizer, se dos 4 mil, não teve uma reclamação, por que que não deu uma clicadinha no gostei? Entende? Agora que eu estou conversando com vocês a respeito disso, está aumentando o gostei. Ou não gostei, né? Por sorte, só o gostei. Aí, aqui, pessoal, o que que vocês fazem? Salvar a imagem. Vai abrir a caixinha aqui, para vocês salvarem. Olha lá. Aí, é só colocar onde vocês quiserem. Vamos ver outra renderização aqui. Olha lá. Ela opaca. Está vendo? Então, tinha que ajustar o tamanho que eu ajustei com vocês. Olha aqui no degrau. É bem bacana. Só que, tem que editar a cena. Olha lá. Agora ele dá uma travadinha aí, para mudar de cena. Olha aí o degrau. Perceberam? É bem legal. Tá? Então, acho que está atendido o pedido do nosso colega. E vamos tocando para frente as nossas videoaulas. Conto com o joinha de vocês lá, tá bom? Um abraço a todos e obrigado. vamos lá. E aí,